Muito bem, chegamos agora à questão de número 20, a última questão da prova. A gente tem que descobrir o que significam essas letras aqui, elas representam números, já leram o enunciado. A sigla CMRJ significa Colégio Militar do Rio de Janeiro e a sigla SCMB significa Sistema Colégio Militar do Brasil. Um aluno do CMRJ fez a conta de multiplicação abaixo utilizando algumas letras no lugar de alguns números, onde SCMB, por exemplo, representa um número formado por quatro algarismos, certinho. Sabendo-se que as letras diferentes representam algarismos diferentes, podemos, por exemplo, concluir que B representa um algarismo par, pois é obtido a partir da multiplicação de dois pelo algarismo representado por J. Está certo, e também concluímos que a letra C representa o zero, pois o número de quatro algarismos multiplicado por doze não resulta em outro de quatro algarismos. Daí, efetivamente, CMRJ é um número de três algarismos, certo? Muito bem, ele quer que a gente descubra o valor desses algarismos todos e faça essa continha aqui, ó. Quanto que dá a soma S mais E mais B? Secretaria de Educação Básica. Então, eu tenho que descobrir quem é quem aqui. Essa questão é uma questão, digamos assim, pode ser considerada difícil, tá? Eu, por exemplo, levei uns 20 minutos para resolver isso. Você tem que dar umas certas sacadas aqui. Eu vou fazer o seguinte, muita letra pode gerar confusão. Eu vou refazer essa conta fazendo apenas a multiplicação por dois. Porque essas quatro letras aqui, E, R, E, B, representam o resultado da multiplicação de CMRJ por dois. E esse CMRJ, claro, é o resultado da multiplicação de CMRJ por um. Então, eu vou fazer primeiro só essa parte aqui multiplicada por dois. CMRJ vezes dois. Bom, nós podemos ver que, de fato, a letra C representa o algarismo zero. Porque aqui, quando a gente fez a soma, cadê? O C foi somado com ninguém, ou foi somado com o vai 1 do E mais M, porém, o resultado não deu nenhum algarismo. Isso também mostra que o C vale zero. Então, nós já chegamos à conclusão de que C é igual a zero. Porque quando a gente soma isso aqui, se o C não fosse zero, ia dar algum número aqui, né? Se não deu algarismo nenhum, significa que o C vale zero. Então, vamos colocar logo um zero aqui. O C vale zero. Nós podemos concluir aqui que o E vale 1. Por que isso? Porque CMRJ vai ser, no máximo, 999. No máximo. Se você multiplicar 999 por 2, isso aqui vai dar 1.998. Então, o algarismo que está aqui, nas unidades de milhar, é, obrigatoriamente, o algarismo 1. Então, nós concluímos que o E vale 1. Não tem como você multiplicar o número de 3 algarismos por 2 e dar alguma coisa do tipo 2.000, 3.000. Não tem como. No máximo, vai dar 1.998. Claro, se todo mundo aqui fosse 9, já que eu sei que aqui é zero. Então, daí a gente conclui que o E é igual a 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1 aqui. Você E vale 1 e aqui tem outro E, o E vale 1. Agora, observe o seguinte, quando nós fizemos essa continha aqui, 2 vezes J, deu como resultado B, e dependendo do valor de J, pode ser que tenha tido aqui um vai 1, né? Pode ser. Mas nós já sabemos que o algarismo daqui é 1. Qual foi a origem desse 1? A gente multiplicou 2 por J. Possivelmente, teve um vai 1 ou não, dependendo do valor de J, né? Se J for até 4, não teve um vai 1 aqui. Mas se J for de 5 em diante, terá um vai 1 aqui. Esse 1 aqui veio de onde? Veio do resultado da soma de 2 vezes R, mais 1. Então, a gente conclui que 2 vezes R mais 1 dá 1. Quer dizer, dá um algarismo 1 no final. Então, a gente conclui que o R só pode ser quem? O R pode ser zero ou o R pode ser 5. Porque se o R fosse, por exemplo, 2, A gente teria 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Esse 1 aqui, obrigatoriamente, veio do vai 1 que veio aqui. Porque o 2 está multiplicado por R. Vai ser um camarada par. E aqui está dando 1, é porque esse 1 veio daqui. Tá, então... Esse R só pode ser zero ou 5. Senão, daria 3, 5, 7. Agora, o R não pode ser zero, porque o C já é zero. E o problema fala que as letras diferentes representam algarismos diferentes. Então, a única hipótese é que o R seja igual a 5. Então, nós já estamos descobrindo aqui outras letras, né? R vale 5. Então, isso aqui é 5. E isso aqui é R também, é 5. Então, já descobrimos aqui um monte de coisas. Já sabemos que o C vale zero. Já sabemos que o E vale 1. Já sabemos que o R vale 5. Vamos agora, então, armar a conta completa como está aqui no enunciado. Então, aqui tem a conta completa, multiplicando por 12. Já tem aqui as letras que nós já descobrimos quem são. Os números correspondentes. Como que apareceu esse número? 1, 5, 1, B. Foi multiplicado 2 vezes J. Deu 1B. B é a unidade e 1 é a dezena. Esse 1 veio para cá. Foi o vai 1, né? Foi multiplicado 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. E aí, teve um vai 1 aqui. Esse vai 1 para o M. E aí, foi feito 2 vezes M mais 1 é igual a 5 e vai 1. Ou seja, 2M mais 1 deu 15. 2M mais 1 deu 15. Esse 15 aqui foi o resultado da multiplicação de 2 por M. E teve um vai 1. Então, nós concluímos que o M vale quanto aqui? M só pode valer 7. O dobro de 7 mais 1 vai dar 14 mais 25. Então, eu já descobri quem é o valor de M. M vale 7. Então, está ficando cada vez mais fácil. M vale 7. Mais uma letra conhecida aqui. M vale 7. E M vale 7. Tem mais algum M aqui? Tem. Aqui também é 7. E agora, vamos olhar para essa soma aqui. B com 0 dá B. 1 mais J é igual a 7. 1 mais J é igual a 7. 1 mais J é igual a 7. Então, o J só pode valer 6. J vale 6. J vale 6. Então, aqui você, J é 6. A, então, aqui é 6 também. Então, 6 vezes 2, 12. Então, esse B aqui vale 2. Deu 12. Deu 2 e vai 1, né? Então, o J vale 6. 5 mais 5 dá 10 e vai 1. 7 mais 1, mais 1 dá 9. Então, o S vale 9. S vale 9. Então, cada vez fomos descobrindo mais letras, né? Então, essa conta, na verdade, é 756 vezes 12. Deu como resultado, aqui é 2, né? O B vale 2. Dá como resultado 9.072. O que o problema pede? Ele pede o valor da soma das letras S mais E mais B. S mais E mais B. Eu já sei que o S vale 9. O E vale 1. E o B vale 2. Então, 9 mais 1 mais 2. Isso aqui vai dar 12. Resposta certa. Letra B de delta.